Há 11 anos a TV Alagoas dedica o mês de sua programação às crianças carentes do Estado com o projeto Criança Sorriso. Nosso objetivo é dar visibilidade a instituições sérias que cuidam de nossas crianças. Entre elas estão a Deus Proverá, que cuida de aproximadamente 20 meninas internas que sofreram abusos ou estão em tratamento contra as drogas. Criança Sorriso. 11 anos. Cuidando do nosso futuro. Criança Sorriso.